A gente não tava rindo deles, a gente tava rindo do dono do restaurante que ficou nervoso, não sabia quanto era a situação Gente, cidade pequena, tudo é pequeno, menos a língua do povo, né? Ah, não Mas não todo mundo, porque aqui também é uma terra de muita gente boa e do bem, gente feliz Mas é babado, viu? Mas minha gente, eu vou dar um conselho pro povo de Penedo, bora saber beber, respeitar o povo, minha gente O dono do restaurante, idoso, os povo brigando com o dono do restaurante, porque não queria sair do bar pra beber cerveja, reparem A briga toda, amiga, foi porque o homem queria fechar o bar e eles não queriam que fechasse o bar Foi Eu liguei pra minha prima, pra dizer, nossa, eu nunca mais falei com a minha prima, liguei pra ela, minha prima Me atualiza aí de um babado, de uma fofoca que aconteceu Me conta Esse é o auge, gente, o auge é eu ligar Eu chego na cidade, já quero saber dos babados que tá acontecendo, entendeu? Porque a gente fica desatualizado, porque a gente vive mais no mundo do que na cidade que a gente se criou, né? Nasceu e se criou, mas cidade pequena é babado, né? Muita coisa acontece É, Medroso é o Bubu, Bubu se esconde Bubu, se tiver uma briga, ele se esconde, ele não ajuda não O Medroso é ele, meu irmão, quando começou a briga, ele já tava longe E o cara de lua se querendo se esconder, eu digo, não, pode vir Me conta esse babado, a Maria é um homem de babado Não conselha fofoqueiro Não, né? Agora vou dizer uma coisa pra vocês Nesse podcast, vocês se preparem, porque o meu modo fofoqueiro vai tá mais on do que nunca Eu não sei o que vai acontecer, mas o que vai acontecer é que quem sentar naquela cadeirinha não vai escapar Tudo que eu tiver de perguntar, de curiosidade, eu vou perguntar Porque eu sou desses, eu sei que no fundo todo mundo é fofoqueiro Não vem olhar pra dizer que você não gosta de uma fofoca, que todo mundo gosta Olha, fofoca, polêmica, baixaria, traição Eita, caiu Não sei o que, vocês amam, é impressionante Como a gente ama cuidar da vida do povo Entendeu? Aí peça desculpa, diga o que a Milena disse Que desculpa, se criou alguma impressão, entendeu? Porque eu não quero confusão com ninguém Tu gosta também da confusão, né, Milena? Amigo, eu tô me redimindo, porque ela confundiu as coisas, entendeu? Eu tava rendendo com a situação, ela achou que eu tava rendendo outra Aí eu tô contando pra sua prima, dizer a mulher, pra mulher não ficar com o bicho A Milena sempre se meteu nas bocadas erradas Por isso é que quando eu ando com ela, eu puxei as leias dela Quando você, quando você me desespera, a Milena tá envolvida A mulher disse que vinha assim, a mulher disse que vinha assim Aí eu falei, hambúrguer, pra quê? Soldado, porque a mesa da gente não tava saindo do restaurante Entendeu? Aí ele ficou bravo com isso Aí disse, eles não é melhor que ninguém Só que a gente, amigo, tava em várias pessoas Até fechar a conta toda, ia demorar Eu não quero que fique essa impressão Que eu, tipo, tirei a menina Que eu, né, fiz coisa com ela Não fiz nada com ela, eu só quero que ela entenda Que foi uma má interpretação Eu tava rindo de outra coisa, e ela achou que era dela Aí na hora que ela falou, ah, aí eu disse, hambúrguer Aí ela ficou estressada Mas só foi isso que aconteceu Diz que foi um babado, diz que foi um babado Tava a turma toda, diz que foi um babado, viu? Rapaziada, se eu tivesse, do jeito que eu sou esquentado Você tinha mandado ela a turma O povo já sabe como eu sou Eu sou um siri Gente, eu vejo muitas mensagens assim Do tipo, pai Lucas, você é muito cabeça da família Você até agora não conversou com o meu irmão Gente, pelo amor de Deus Eu converso com o meu irmão, Babal Todos os dias Inclusive hoje a gente conversou também, tá? Eu vim pra cá, pra Penedo Eu vou conversar com ele Vou conversar com a minha tia Depois de tudo a gente não conversou E resumindo É como eu falei É a vida dele É o casamento dele São as escolhas dele E tudo que ele decidir Eu como irmão Estarei sempre Estarei aqui sempre com ele Entendeu? Então como eu falei, gente Tem coisas que não desrespeitam A mim Nem a vocês Que só desrespeitam a eles Então a gente só ora E que tudo se resolva Não é verdade? Qualquer coisa Se eu ajudo os outros Imagine ajudar o meu irmão Entendeu? Então fiquem tranquilos Já conversamos Esperar a gente ficar aí perfeito Pra gente conversar Olho no olho Depois de tudo Não deu pra conversar Não é loucura E é isso, né? Que tudo fique bem Mas vocês sabem como é Casamento de marido e mulher Ninguém meta com mulher Eu não gosto que ninguém meta no meu É sobre isso E é sobre isso E agora eu quero saber Mais fofoca Aquele babado que aconteceu na cidade Gente Tem coisas que por mais Que a gente fala Ah, eu não preciso tocar Não sei o assunto Tudo bem Mas me cobram muito Por isso que eu tô ok Entendeu? Não tô rendendo nenhum assunto Não tô rendendo Não tô levantando Não quero confusão Não quero babado Sabe? Já tenho os meus problemas Pra resolver Imagina tomar conta Dos problemas dos outros Pelo amor de Deus É cada um Eita, saúde É cada um com seus problemas Cada um com as suas lutas Cada um com as suas histórias E meu filho Ninguém é criança não Entendeu? Cada um Hoje em dia, amiga Que nem eu te falei Sabe de tudo Sabe o que faz E aqui é assim, ó Despedida de milhões Despedida aqui de gente Que amanhã é o meu melhor show Indo pra São Paulo Nossos atores Pô, você mora em São Paulo? Tu mora na Santa Luzia É Pô, próxima semana Se acha Claro Nem eu tô 10 anos em São Paulo Moro em São Paulo Gente, mas tipo assim Gente Ó Eu tô lá com vocês Próxima semana em São Paulo, viu? Amém E você já tá aqui Na imitiva Próxima semana Se acha Claro Nem eu tô 10 anos em São Paulo Moro em São Paulo Gente Mas tipo assim Gente Ó Eu tô lá com vocês Próxima semana em São Paulo, viu? Amém E você já tá aqui Na imitiva No décimo chão Saludes Então é assim, ó É assim Arriba Barro Lafrenta Ai dentro É gostosa É de canela Donzela Donzela Ei, pensa que turminha de milhões Assim que eu amo Assim, sabe? Uma vibe Tá aqui a Deinha Tu diga Amiga, deixa Deixa as crianças em casa Vamos curtir hoje Que você merece Tá ali o Bubu Não, porque assim, né? Deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo Ei Cuenta Cuenta, cuenta Eita glória Hoje foi dia de cortar o cabelo Barba Sobrancelha Tudo Hoje é dia de tudo, Milena Hoje é dia de bater gilete E daí, ó Eu tô pensando em deixar uma caixinha de perguntas aqui O que vocês acham? Que eu vou pra academia Daqui a pouco também Que eu vou dançar Vamos dançar Vamos mostrar dançando Que eles amam ver dançando na academia E daí, quando for mais tarde à noite Eu respondo a caixinha de perguntas O que vocês acham? Vocês querem ou não querem? Pra gente falar sobre tudo Meu pai do céu Eu jurava que era uma criança de verdade Minha gente É um boneco Que a minha sogra acabou de ganhar O nome dele Como é o nome? A doutora botou Vinícius Vinícius? Ai, que lindo, Vinícius Eu amei Ela tem ciúme Ela tem mais ciúme Dos bonecos Do que da gente Viu, meu pai Isso é uma coisa Que a minha sogra ama É boneco Gente, como é lindo esse Não parece gente Vem cá Vem mamar no tio Vem mamar 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 Gente, creia em Deus, pai Como é real Isso foi um dos mais reais Que a senhora já ganhou Você estava perguntando por ela Ela estava na praia Minha sogra E estava de mal de minto, Carlinhos Porque disse Que a gente não levou ela pra barra Aí me viu ontem com a Gilzona E com a Milena Ficou com ciúme de mim Não veio aqui me ver Passou dois dias sem falar comigo de mal Desde quando eu cheguei da barra Aí quando foi hoje Ela veio se chegando Porque eu fui lá Na casa dela Dei um abraço Dei um cheiro nela Eu vou amolecendo ela Quando foi agora Ela veio pra cá Que nem aqui em casa Ela estava vendo Vai pra onde? Como é? Estava com raiva de mim Nera? Diga aqui pras pessoas Quem disse? Hã? Não estava? Quem disse? Me disseram Me disseram? O que foi? Foi você? Foi eu não Olha A cara nem treme Você só quer saber das mulheres Não quer saber mais de mim, não Mulher? A senhora estava na praia Com o seu marido Carregou a rua Não sou do meu marido Não sou do meu marido Meu marido Não gosta de passear comigo, não Meu marido Só gosta de cagar A televisão A gente pode A Maria Foi me procurar Foi me procurar no banheiro Ela não me viu aqui Ela no meu quarto Cadê a minha princesa? A minha irmãzinha linda Que eu amo Cadê o cauzinho? Tá aqui Vem cá cauzinho Dá um cheiro Dá um cheiro Vem trazer eles Pra dormir aqui comigo hoje Chorou do meu sovaco Cadê? Eita Vem trazer mais boneca Pra me ver Ai, que lindas essas Chambém Oi Quem é uma boneca É ela Vê, ela se acha Que as bonecas dela Eu tô com a peninha De levar eles pra cama Tô com a peninha Oi Tô cochilando Acho que vou ficar por aqui mesmo Com eles hoje Galera Se liga na minha chaleirinha nova Que eu comprei Ela é toda de vidro Ó que legal Ai aqui você coloca o chazinho E ela vai ao fogo Assim normal, ó Vocês pediram pra mim mostrar Quando eu fosse usar Eu nunca usei Pela primeira vez Né, linda? Aí dá pra fazer café Chá Tudo que vocês fizerem Gostaram? Ai, tô andando de casa Tá com medo, né, Deia? Eu tô Do fino desse A Deia tá aí com medo Da minha chaleira Dessa ideia Que eu tomo chazinho Todo dia, gente Eu não sou fã de café Vocês sabem Agora Eu e um chá Principalmente a tarde Assim que eu amo Eu adorei Gostaram? Vou pegar uma xícara minha Agora pra gente Tomar esse chazinho Feito pela minha Chaleira Pela primeira vez Ó a garrafinha de café Também que eu comprei Aqui pra casa Né, linda, Deia? É linda Linda Eu amei Comprei essas taças De vinho aqui Na verdade Eu achava que elas Era normal Assim, transparente Quando eu fui ver Era vermelha ela Aí eu tô na dúvida Que dessa Eu gostei Eu não gostei Delas Será que vai combinar Tomar vinho nela? Combinar, né? Que é bonita Só que eu queria Ela transparente Não achava que elas Era assim Aí comprei Sem ver E quando cheguei Tava assim Como eu amo pipoca Aí eu comprei Essa pipoqueira Aqui também, ó E pra casa Deia, eu sou doido Pro pipoca, né? Viciado de pipoca Gosto que só Sou viciado de pipoca Principalmente a noite Assistindo filme Netflix Não é linda Minha pipoqueira, Deia? Perfeita Adorei A pergunta Que não quer calar, Deia Quanto tempo Vai durar essa chaleira? Só Deus Aqui está Uma semana Desacham, seguidores Que vai demorar muito Olha, logo de vir Tem que ser de ferro Tem que ser de ferro Tem que ser de ferro Benção Aí a xícarazinha aqui Do Clebinho Pra me tomar meu chazinho Vamos embora Enquanto eu ponho Meu chazinho aqui Aí O que é que vocês acham De eu voltar com tudo Nos meus quadros de cozinha As minhas receitas Estou pensando Fazer uma receita hoje Com a minha sogra Que eu nunca mais fiz A última vez que eu fiz Foi a do bolo de milho Vocês lembram que foi o quê? Lá em São João, minha gente Pelo amor de Deus Aí eu vou fazendo Outros quadros de novo Eu vou esquecendo dos que vocês amam também Não pode, né? Então eu quero fazer hoje Vou pra academia E eu gravo à noite a receita Porque muita gente gosta E pede pra mim gravar Receita à noite Eu acho melhor assistir à noite Os stories Vocês assistem mais stories De dia ou de noite? Não é de noite Quando todo mundo para pra assistir Dá muito mais audiência Quando eu Gravo à noite Graças a Deus Bate mais de duas milhões de pessoas Quando eu gravo na cozinha O povo ama E hoje eu quero fazer Uma receita maravilhosa Tava pensando em fazer Comida japonesa Olha, você vai prestar Ou algum doce Coisas diferentes na cozinha Eu não posso fazer a mesma coisa Entendeu? O meu negócio é trazer Receitas diferentes Que vocês não Não encontram em qualquer lugar Entendeu? Eu sou um chefe diferenciado As minhas receitas também Têm que ser diferenciadas Ai Ai, quer mandar a língua Remei Eu esqueci Falando com eles Só que vocês me distraem também Viu? Ei, me mandem receitas Pra me fazer Só que eu gosto De coisas difíceis Porque eu sou Uma pessoa que eu gosto De me desafiar Entendeu? Então eu gosto De fazer coisas Na cozinha Que sejam difíceis Porque as fáceis Eu não consigo fazer Eita, que coisa mais linda Do mundo, Deia Olha Olha pra aqui, minha gente Fazendo o ninho dela Aqui na planta Olha Eita Será que chegar perto dela Ela vai voar? Oi Eita Isso é uma codorna, hein? Deia Como é o nome dela? Eu não sei Mas isso é o que? Uma codorna? Uma rolinha Uma rolinha? É É Cuidado, viu? Foi nessa posição, minha fé Que o Brasil perdeu a Copa Ei, muita gente Pergunta pra mim Bem assim Lucas, cadê suas joias? Ainda Você ainda tá divulgando Você ainda tá vendendo, gente? Eu só Vocês percebam A joias eu divulgo Quando tem coleção Quando tem promoção Quando tem alguma data comemorativa Agora o Natal, por exemplo Tô fazendo uma coleção A dedo Vocês vão pirar Nas peças Inclusive aqueles colares Que eu tava usando na barra Vai ter na minha coleção também Só que Deia Eu tô pensando aqui Divulgar o link Que eu fiquei sabendo Que tem queima de estoque A maior promoção de todas E pra acabar logo com tudo Que ainda resta um pouquinho no site Ai, muito pouquinho O que você acha Solta esse link hoje? Não é melhor Amiga, diz que tá com mais de 80% de desconto Em todo site Me disseram agora Ai, eu tô pensando Só pra esse site hoje Ó, todas são São banhadas a ouro Não Maria E outra Tem peças até ideia De 40 De 50 reais Vai estar tudo mais de 80% de desconto Quero que eu deixe o link Vocês que mandam O nome dessa planta É pé de elefante Eu achei ela linda Só que tem que trocar O jarro Que o pé de elefante Tá crescendo E não tem jarro Que dê certo Isso aqui pesa tanto Minha gente Essa planta Vocês não tem noção Ele tava no chão Ele não sossega Enquanto ele fica comigo Aqui do meu lado Ó Pai Pai, bota pra lá Bicho, rapaz Ó Tava no chão Só pra vir deitar comigo Do meu lado Será que eu amo Esse bebechão? Olha como é falgada Tava no chão Aí sobra Pra ficar comigo no sofá O amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Mostra o ronquinho Isso Quando eu dou cá Alguém Você ronca, né? Hum Isso Maria Meu Deus do céu Como é que a pessoa Consegue fazer mal Uma coisinha dessa Minha gente Não consigo acreditar Que alguém consegue Fazer mal Esses bichinhos Que só quer nosso bem Que só quer dar amor Sem nada em troca Isso aqui no olhinho dele É o remédio Que ele tá passando Que essa raça Tem muito problema Com dermatite Aí daí ele tá passando Tá melhorando já A ideia acabou de passar A pomada nele Eu acho engraçado Que eles sentem Na energia do dono Quando a pessoa Tá precisando de carinho De amor É impressionante Eles sentem tudo Ai Vem deitando no meu braço Ah Lucas O que você tem feito Pra emagrecer Assim tão pouco tempo Gente Tô focado Pro pod Meu podcast Que a gente começa Dia 7 de novembro Eu tenho uns programas Muito incríveis Pra gravar também Tem outras novidades Que eu ainda não posso contar Mas em breve eu conto E Pra tudo isso Pra esses projetos novos Um monte de coisa Eu tava me sentindo Lichado Retido Ai quando eu fecho a boca Eu sou muito focado Sabe Pra tudo Quando eu quero Boto na cabeça E não tem ninguém Que tira o meu foco E daí eu tô tomando Muita água Ó A água tava me ajudando muito Antigamente eu tomava 2 litros de água Hoje em dia eu tô tomando 3 4 Tem dia que eu chego a tomar Até 5 litros de água A água me ajuda muito Também emagrecer Porque as vezes A gente confunde Fome Quando a gente tá com sede Não tô deixando você Deixar de comer Pra tomar água Mas tem muitas vezes Que você tá só com sede E acha que é fome Vai comer E acaba Engordando E também tô comendo Mais proteínas Que esse carboidrato Só que mexe com o humor Da gente Né gente Quando ele tá fazendo dieta O corpo vai sentindo A gente dá tudo pra ele Tem hora que você Tira tudo de bom Que ele gosta Aí tem as reações Tem o estresse Tem a preocupação Hoje mesmo O pretinho perguntou Preto Tô sentindo você Um pouco triste Pensativo De cair preto Acho que tem a ver também Com essa dieta Com essa nova rotina Né Com tantas coisas Assim que eu amo Graças a Deus Mas responsabilidades A gente fica um pouquinho assim Ontem mesmo Cheguei na academia Sabe gente Todo Por fora Assim Todo mundo estranhou Ó Eu sou uma pessoa Muito alegre Muito feliz Muito bem com a vida Bem humorado Vocês me conhecem já Vocês não seguem ninguém Que é Fake news não Nem artificial Eu sou muito verdadeiro Ontem Todo mundo percebeu Que eu não tava bem Na academia Acredita Todo mundo Na aula de dança Vem perguntar Você quer que você tá Aconteceu alguma coisa Você tá Não sei o que Tu acredita Impressionante E vocês também Me conhecem muito Então isso Também tem a ver Com o meu Com a minha nova rotina De dieta Sabia Não tem a ver Quando a gente faz dieta A gente não fica Um pouco estressado Enjoado Cansado Também Fica Pra essa camisa Eu acho Pra treinar hoje Tô indo fazer aula de dança Vou chamar minha irmãzinha Pra dançar Josona Quer ir dançar comigo Hoje também Vou mandar pegar ela Pra gente ir pra academia Dançar E vou gravar pra vocês Hoje tem aniversário Também da minha tia Fatinha Tô indo lá Dar o presente dela Dar um cheiro nela E O que que acontece Tô vendo se eu gravo O quadro amanhã Assim que eu acordar Meio dia Porque a minha sogra Ainda tá no salão Tá se arrumando Saiu até agora Não chegou Aí tô com medo De ficar muito tarde Me ajudem E tenho recebido aqui As mensagens Vocês falando Lucas É porque eu me cobro muito Pra fazer sempre Os meus quadros E tudo Só que vocês vão estar Sempre aqui Independente dos meus quadros Quando eu fumo Minha rotina Aqui com o Carlinhos Com a minha sogra Com a minha família Né Vocês gostam também De tudo um pouco É porque eu me cobro muito Acho que vocês também Devem se cobrar muito Tô usando meu série Agora de milhões Porque eu não sou besta É a única coisa que eu uso Lavo o rosto Passo água termal Depois eu passo Meu série Gente A minha pele Fica tão viçosa Vitaminada com ele O lançamento é agora Em novembro Eu estou muito ansioso Porque eu sei que Não vai dar pra quem quer Porque o bicho é bom Aqui Afi Maria Vou divulgar Sem medo Gente O perfume O cheiro dele O perfume Que é Afi Maria A minha meta é Minha meta com o meu sério É como ele clareia Como ele ajuda No melasma também É pra todos tipos de pele É Menos maquiagem E mais sério Todo mundo Tá pirando Quem tá usando Não quer usar outra coisa Eu tô usando Já tem três meses ele E vocês percebam também Que até minha pele Tá mudando A minha pele já era bonita Porque eu já cuidava Ok Mas agora vocês percebam Que ela tá melhor Aquelas espinhas que eu tinha Saiu porque eu não tô mais Com o chip Então meu sério Ele não dá espinha Ele só clareia a pele Deixa a pele totalmente hidratada Dá aquele efeito De pele já Ó Irradiante Assim que eu uso Você percebe que a minha pele Já fica bem iluminada Sem usar filtro aqui Sem nada E Vocês não tem noção Do preço Que eu tô trazendo pra vocês Gente Vai ser o melhor preço Do mercado O sério Mais completo E vai ter um desafio Se em 14 dias Você não Se em 14 dias Você usando ele De manhã e à noite Que pra usar duas vezes ao dia Eu devolvo o seu dinheiro Tá Eu sou desse Esse produto Tá eu e Karine Estudando ele Há mais de um ano Os melhores componentes Químicos Tudo que vocês imaginarem Estarão somente Em um sério 360 Gente Pode passar o ano O que for A gente se conhece Mais de 10 anos Mais de 10 anos Bicho Tá que achando É moleque A gente se conhece Há mais de 10 anos Mas por onde o Lucas passa Ele parece vereador Toda vez é isso Passou por ali A mulher conhece Passou ali A mulher conhece A mulher Eu tô se jogando No carro dançando A mulher Se amiga Até hoje Você não fala Com essa maneira Tu sabe Que a gente não é Mano E é essência Sou eu Esse vereador Não Eu erro Pra não ver o povo Ele passa Já assim Depois você chega E a gente vai Boa O que é isso? É difícil falar isso, porque para mim todas as peças são lindas, mas essa daqui da Nossa Senhora Aparecida, que você pode usar em dois lados, azul e essa branca aqui, foram mais de 10 mil peças vendidas, se você ainda não tem, está faltando. Eu já posso divulgar agora ou já posso divulgar depois, hein? Vou divulgar agora, amor. Agora, gente, eu fico tão feliz, porque em qualquer lugar do Brasil que eu viajo, eu vejo as minhas melhores usando a minha coleção completa da Baixo Joia. Gente, é o seguinte, por que eu vou divulgar hoje para vocês? Eu só divulgo quando o negócio é bom. Eu dei 90% de desconto em todo o site. Vocês têm noção disso? 90% de desconto. Então, assim, ai, Lucas, como é que eu faço? A partir de R$ 9,90 você pode adquirir essas peças. E o melhor de tudo, gente, aceitamos todas as formas de pagamento. A gente tem essas pedrinhas aqui. É, e liga também, em 24 horas, frete grátis para todo o Brasil. Isso. Amigo, eu só vou divulgar também por isso. Você pode morar na China, no Japão, em Buenos Aires, que o frete vai ser grátis em até 24 horas. Então, assim, temos todas as iniciais do seu nome. Eu só considero vocês minha melhor quando vocês adquirem o meu colar, que daí eu vejo vocês e já falo, ó, é a minha melhor, para eu saber se vocês realmente são minhas melhores ou não. Outra coisa também, Milena, já posso falar da novidade? Pode, já posso. Mostra aí agora. Eita, agora. Eita, agora, o que foi de gente. Amiga, isso aqui arrasou, eita, agora. Gente, esse daqui agora, vamos estourar, vamos acabar com tudo. Igual o minha melhor, que foi um dos recordes que mais vendeu. Eita, agora esse aqui não está existindo, não. Olha isso aqui, ó. É porque você já mostrou logo, né, a novidade. Amiga, esse daqui. Joga ao fazer. Joga ao fazer. Já vai querer esse já, né, Milena? Claro, isso aqui já é meu. Gente, meus bordões agora, em forma de colar. E hoje, como lançamento, temos o Joga ao Fazema, que vocês tanto me pediam. E o Eita Glória e o Minha Melhor, que não é novidade, mas ainda temos no site que está vendendo demais. Então, ó, está com desconto, 90% de desconto. O Joga ao Fazema também com 90% de desconto. E todas essas peças são mais de 300 peças. Corre e aproveita. Eu só considero vocês minha melhor quando vocês adquirem o meu colar. Que daí eu vejo vocês e já falo, ó, é minha melhor. Para eu saber se vocês realmente são minhas melhores ou não. Outra coisa também, Milena, já posso falar da novidade, hein? Pode, já falo. Mostra aí agora. Eita, Glória. Eita, Glória. O que foi de gente. Amiga, esse daqui arrasou. Gente, esse daqui agora vamos estourar, vamos acabar com tudo. Igual o Minha Melhor, que foi um dos recordes que mais vendeu. Olha isso aqui, não está existindo, não. Olha isso aqui, ó. É porque você já mostrou logo, né? A novidade. Ó, são peças que não mariam, tá? Então, vocês não se preocupem, gente. É uma joia que ninguém nunca falou mal. Por isso que até hoje, a gente já está há três anos. Eu já estou com parceria com a Gil. E eu divulgo para vocês sempre. Porque quando o negócio é bom, você vê que eu permaneço para sempre. Então, ó. Cadê aqui? Pode descer, Milena. Ó. Aí, está vendo esse preço aí, R$49,90. Vai ter 90% de desconto. Temos todas as iniciais do seu nome. Temos nomes, anéis, pulseira, brinco. Olha que lindo esse anel. Essa imagem do meu prato foi igual ao seu. Gente, essa Milena é perdida, viu? Ela tirou a foto do meu prato para pensar que ela que estava comendo a salada. Quem quer ali ver é o Gabriel Medina. Que da última vez que você fez isso, eu repercutei em todas as páginas. Não, mas eu confiei de mim também. Gente, ela foi lá. Vocês lembram dessa tour? Ela foi lá no Instagram do Gabriel Medina. Aí, viu o prato que ele estava comendo bem saudável e apostou no dela. Aí, o povo jurando. Achando que eles estavam ficando namorando. Sendo que ela que printou. Ela tem mania. Vamos ver lá no Instagram dela. Ela tem mania disso, minha gente. A Milena foi agora e printou o meu prato como se fosse ela comendo. Vou chamar o Gabriel Medina para resolver isso, viu? Aí, o povo jurando que ela estava com o Gabriel Medina. Que a bicha é safada. Eu sou desses, ó. Quando eu gosto, eu já uso. Eu já uso.